Ah 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 Já pequeno eu queria tocar Com a caneta e o papel Escrever batucar Viver meu sonho Em todo canto encantar Com o meu canto mostrar Que a vida é viva e sonhar Não custa nada viver Só o que basta aprender Fazer o bem sem saber Quem é que vai merecer E na esperança encontrar O combustível da alma Desde criança voar Esse é o bem que me acalma Meu sonho de criança Eu queria tocar E vi que o mundo era uma bola E eu queria chutar Eu tinha tempo e liberdade De brincar com mais alguém E andar pela cidade Como era o sonho de criança Eu queria tocar E vi que o mundo era uma bola Que eu queria chutar Eu tinha tempo e liberdade De brincar com mais alguém E andar pela cidade E andar pela cidade E andar pela cidade Sonho de criança E miranda E aí Obrigado.